Salve comunidade de boas! Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre CSS em JS, ou se você quiser misturar inglês e português e vamos que vamos, mas é o CSS dentro do JavaScript, esse é o rolê. A gente usa isso dentro desse Streamworks malucos e existe algumas bibliotecas disponíveis no mercado, mas como a gente está usando o React, existe uma bem específica que dominou o mercado do React, que é a Styled Components, que é a que a gente vai usar. Vou entrar em todos os requisitos e tudo mais, mas a ideia desse vídeo é te mostrar os pequenos benefícios logo no começo de você usar a Styled Component em vez de escrever o seu CSS dentro especificamente de um CSS. Você vai escrever no lado do JavaScript. Então, bora lá ver esse rolê. Para a gente entender legal os benefícios de usar o Styled Component, eu vou pegar esse componente aqui do título que a gente já fez, e transformar ele com o Styled Component, porque hoje ele está feito com o CSS, que a gente fez na aula anterior. Então, bora lá no nosso código aqui. Deixa eu colar aqui, nosso código maroto. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra pasta aqui. Eu não vou deletar essa pasta que nós existimos hoje do title para comparar, para a gente ver isso de forma clara. Botão direito, new, eu vou escrever aqui title s barra index.js. Dentro desse index.js, é onde a gente vai colocar aí o Styled Component, um componente criado com o Styled Component. É um componente React por baixo dos panos, mas eu vou chamar de componente com o Styled Component para ficar mais claro a nossa troca de ideia aqui, a nossa conversa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl Shift crase, e vou escrever yarn edge styled-components, exatamente para já ir instalando o Styled Components dentro do nosso projeto. Lembra que isso também já deixa uma dependência ali dentro do package.json. Se eu dar o Ctrl P aqui e escrever package.json, vai aparecer aqui o Styled Component. Já apareceu quase no mesmo time ali, né? Exatamente porque ele finalizou a instalação. No momento que finaliza a instalação da lib, ela já é adicionada aqui. Então, está top, está tranquilo, está feliz. Agora, vamos começar a usar, entender os benefícios. Como eu criei um title s ali, a ideia desse sufixo aí de Styled Component, eu vou ter que importar o Styled Component aqui na primeira linha. E aí, você não precisa importar o React em si, beleza? Essa é a ideia. Então, a gente vai precisar ter esse import aí feliz. Depois, eu vou criar uma constante exatamente com o nome da pasta, que é o nome do nosso componente, que é o title s, escrever styled.atag depois. Então, a estrutura é exatamente essa. Styled, que é o styled, que é a lib que a gente está usando, .atag. Então, a tag que a gente está usando aqui, a gente dá uma olhada, é o título. Vou clicar aqui em View e vou Editor Layout e vou dar um Split Write. Só para a gente conseguir ver um pouco melhor. Vou dar um Ctrl B para fechar a nossa árvore ali do lado esquerdo. Vou arrastar isso aqui para o lado direito. Então, aqui do lado direito, está o nosso Styled Component, o que a gente está criando. Então, repara que é realmente uma tag H1, que representa o nosso título. Então, eu vou escrever H1, depois eu abri crase e fechar crase, ponto e vírgula. A gente não pode esquecer de fazer o Export Default aqui, só para a gente não esquecer mesmo. E vou finalizar a linha Liga 5. Aqui dentro dessas crases, é onde vai o nosso CSS. Aqui que é a malandragem. Por isso que chama aí, né, CSS em JavaScript, CSS dentro do JavaScript. Porque a gente está misturando as duas coisas. A gente vai entender os benefícios já de algo de cara. Você vai ver que é bem interessante. Então, o que a gente precisa colocar aqui? Agora o CSS. A gente tem uma pasta, na verdade, um arquivo dentro da pasta title, só do CSS maroto. Vou dar um Ctrl B aqui e fechar de novo. E eu vou copiar só o CSS. Eu não preciso copiar a classe. A gente não usa a classe, porque o próprio componente já está aqui disponível para a gente. A gente já está dentro do componente, dentro do JavaScript, tudo misturado. Então, é assim que a gente faz o componente. A gente fez o componente com o Style de Componente agora. Agora é só usar. Vamos usar. Para usar, eu vou dar um Ctrl P aqui e vou abrir o app. App.js. E vou usar aqui embaixo. Embaixo do que já existe. Style.js. Vou deixar aí para fazer o import. Dá um Enter. E vou colocar aqui. Style de Component. Só para a gente ter uma ideia que é realmente o title feito com ele. Vou colocar aqui o nosso fragment. A gente não pode esquecer, porque a gente tem duas tags soltas. Isso não pode, né? Dentro do React. Você vai ver uma galera usando o Divi, mas aí surge o nosso HTML. Não é interessante, né? Então, não façam isso. E está aqui a nossa estrutura. Vamos voltar lá no navegador e vamos ver como é que está esse rolê. Então, se eu voltar ali no Firefox, está aqui tudo funcionando igual. Então, a funcionalidade é igual. O modo de usar também é igual. A gente voltar no nosso código, a gente vê que é de fato igual. Não muda nada. Se eu escrevo uma tag que é o nome do componente, é isso. Nosso caso, eu acabo mudando o nome do componente, porque a gente precisa diferenciar o que é criado com o Style de Component e o que foi criado com o React. Então, não tem muito segredo mesmo. Mas vamos entender os benefícios agora. O primeiro benefício é assim, eu não preciso importar o React, mas aí eu preciso importar o Style de Component, comparando esses dois arquivos aqui. Beleza? Essa é a ideia. Então, isso não tem muito ganho. Primeiro ganho, eu não preciso lembrar de importar o CSS. É bem comum, pelo menos para mim, eu acabo escrevendo o CSS aí, eu acabo esquecendo de importar o CSS, aí eu fico perdendo uns dois minutos, três, ou talvez até um pouco mais, procurando por que o CSS não está funcionando. Você caiu já nessa? Coloca nos comentários aí, que eu vou ficar feliz e no seu único no rolê. Então, esse rolê já aconteceu muito comigo. Vai acontecer mais, porque o componente aqui já é o CSS e o componente em si. Então, não tem problema. Outro benefício, né? Eu não preciso definir a class, porque já que o CSS fica dentro do próprio JS, não tem classe. Não preciso definir essa classe. O componente já está aqui de fato. E nesse caso, o CSS é mais parte do componente do que a tag em si. Porque a tag é só o H1 que a gente tem aqui nessa linha 3. É bem tranquilo. Então, beleza. Mais um benefício. Depois o children, né? A gente não especificou o children aqui dentro e ainda assim, o componente funcionou normalmente aqui na minha 9 dentro do app JS. Funcionou feliz e saltitante. Não a gente não precisa fazer nada. Então, o children já é embutido por padrão dentro do style de component. Ele recebe esse children. Como está ali entre duas tags, ele sabe que a tag H1 coloca o conteúdo entre as tags, tag de abertura e tag de fechamento. Faz de boa. Então, a gente não tem nenhum problema para lidar com isso. Vamos ver se tem algum outro benefício aqui, né? Isolamento. Quando a gente trabalha com CSS, é muito fácil a gente acabar cometendo esse erro aqui. A gente cometeu de propósito que foi criar um body. Aqui não. Aqui não. Não posso criar um seletor maluco aqui, bizarro, né? O seletor não existe aqui, basicamente. Existem os esquemas seletores que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o CSS é específico do componente. Isso garante o isolamento do código já desde o princípio. A própria lib já meio que força a gente fazer isso. Isso é muito bom. Então, esses são os benefícios introdutórios do styled component. Repara que não tem uma complexidade tão grande. Bem tranquilo, bem feliz. O que eu recomendo que você faça? Instale uma extensão aí no seu VS Code para aparecer CSS maroto aqui, ó. Você vai aparecer uma string toda cagada. Então, o que você vai fazer? Vai ter um VS Code. A gente chama VS Code Styled. Uma parada assim. Algum rolê assim. Eu já tenho instalado aqui, ó. Esse mesmo. Então, está aqui, ó. Vai ter esse rolê aqui que você vai ter que instalar. VS Code Styled component. Se você estiver usando o Atom ou qualquer outro editor de texto, vai ter a mesma coisa para esse editor de texto. Pode ficar tranquilo que tem para todos porque é uma biblioteca bem grande. Então, instala isso porque senão não vai funcionar os highlights. Vai ficar horrível ali de você escrever o CSS dentro ali daquelas crases. Vai ficar tosco. Não faça isso, beleza? Então, já fica aí mais feliz. Essa é a dica. Ah, pode ficar tranquilo que o link aí está debaixo do like para você. Top. Tem vários outros benefícios. Eu não vou entrar em todos os benefícios aqui porque se eu entrar em todos os benefícios, eu não paro mais de falar. Então, é isso basicamente. Esse é o rolê. Se você tem algum outro benefício, de repente você fala assim, ah, Marco, esse benefício aqui eu acho legal, esse outro, tem várias coisas que você acha interessante de comentar. Não deixe de comentar embaixo dos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ler e de repente conhecer algo que eu desconheça ainda do Styled component. Beleza? Então, não perca essa oportunidade. É bom a gente compartilhar conhecimento. Muito obrigado. Obrigado mesmo aí pela postura de ter se mantido até o final do vídeo, assistindo a ideia e tudo mais. Agradeço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.